Capítulo 10 O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte Faça duas trompetas de prata batida Com elas você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento Quando forem tocadas as duas trompetas Todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada Porém, quando uma só for tocada Apenas os chefes dos grupos de famílias se reunirão com você Quando tocarem sons curtos e fortes As tribos acampadas a leste deverão começar a sair Quando tocarem pela segunda vez Sons curtos e fortes As tribos que estão ao sul começarão a sair O sinal para a partida serão toques curtos e fortes Mas, para reunir o povo, deverão ser dados toques longos Os encarregados de tocar as trompetas serão sacerdotes Que são descendentes de Arão A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país Defendendo-se de um inimigo que os atacou Toquem o sinal para a batalha com essas trombetas Eu, o Senhor, o Deus de vocês Os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos Também nas ocasiões de alegria Isto é, nas festas da Lua Nova E nas outras festas religiosas Vocês deverão tocar as trombetas Quando apresentarem os sacrifícios Que serão completamente queimados E as ofertas de paz Então, eu os ajudarei Eu sou o Senhor O Deus de vocês No segundo ano, depois que o povo saiu do Egito No dia 20 do segundo mês A nuvem se levantou de cima da tenda sagrada Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar Partindo assim do deserto do Sinai E a nuvem parou no deserto de Paran Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar Conforme a ordem que o Senhor tinha dado ao Moisés Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá Grupo por grupo Comandados por Nazon Filho de Aminadab Netanel, filho de Zoar Comandava a tribo de Issacar E Eliab, filho de Elom Comandava a tribo de Zebulon Então, a tenda foi desarmada E os levitas dos grupos de famílias de Gerson e de Merari Partiram, levando a tenda Depois, saíram aqueles que eram da bandeira Levada pela tribo de Rubem Grupo por grupo Comandados por eles, Ur Filho de Sedeur Selumiel, filho de Zurizadai Comandava a tribo de Simeão E Eliasaf, filho de Deuel Comandava a tribo de Gade Em seguida, saíram os levitas do grupo de famílias de Coate Carregando os objetos sagrados E quando chegaram ao outro acampamento A tenda já estava armada Então, saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim Grupo por grupo Comandados por Elisama Filho de Amiúde Gamaliel, filho de Pedazur Comandava a tribo de Manassés E Abidã, filho de Gideone Comandava a tribo de Benjamim Depois, atrás de todas as outras tribos Saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Dan Grupo por grupo Comandados por Aizer Filho de Amisadai Pajiel, filho de Ocran Comandava a tribo de Azer E Aira, filho de Enã Comandava a tribo de Naftali Os israelitas começaram a caminhar nesta ordem Grupo por grupo Moisés disse ao seu cunhado Obab Filho de Gétro, o Midianite Nós estamos saindo para o lugar que o senhor disse que nos daria Ele prometeu o que faria do povo de Israel uma nação rica Portanto, venha com a gente E repartiremos com você as coisas boas que conseguíamos Não Eu vou voltar para minha terra e para minha família Por favor, não faça isso Você conhece o deserto E sabe onde podemos acampar Você poderia ser o nosso guia Se você vier com a gente Nós repartiremos com você todas as bênçãos que o senhor nos der E assim os israelitas partiram do Sinai O monte de Deus, o senhor E caminharam durante três dias A arca da aliança do senhor ia sempre na frente deles Afim de marcar o lugar de acampar Quando partiam A nuvem do senhor ficava por cima deles durante o dia Sempre que a arca partia Moisés dizia-se Ó Senhor Deus E que fujam da tua frente os que te odeiam E sempre que a arca parava Moisés dizia assim Ó Senhor Deus Volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel E aí E aí A CIDADE NO BRASIL